e fala galera mais um vídeo sejam bem-vindos para falar de videogame vamos que vamos antes de começar já deixe seu like se inscreva no canal e o rolê de hoje é sobre um game do master system que eu vou fazer o game play em seguida mas antes disso quero fazer uns comentários a respeito e vamos utilizar justamente a revista que videogame a edição aqui o número um está aqui que custava nas bancas na época 250 cruzeiros não vou percorrer toda a revista claro mas tinha uma capa bem maneira como de costume da época olha só que imagem maravilhosa aí para quem curte colecionar para consoles e cartuchos é isso aí então vamos direto ao assunto e o rolê de hoje é sobre esse game dinamite duques eu fiz aqui a diminuição do conteúdo da revista justamente para ir direto aqui é o assunto e por incrível que pareça o dobro e dragon constava na parte de cima do game uma coincidência porque eu vou comentar a respeito dinamite duques que eu tenho aqui na minha coleção versão de caixa de papelão como de costume sem o manual mas o cartucho bem conservado e esse game classificado aqui pela revista como tipo aventura interessante que o double dragon também na época recebeu aqui tipo aventura na verdade seria um beat em up briga de rua e um por mais estranho que pareça o dinamite duques não é um game de aventura é também um beat em up um pouco mais lúdico brincalhão e talvez seja até uma paródia com relação ao double dragon justamente porque os dragões aqui são substituídos por patos embora o game do master system seja para um jogador mas se você procurar tem uma versão que tem dois players e tem um personagem de cor azul e outra e outro de cor vermelha igualzinho double dragon então vamos aqui para classificação dificuldade 3 pontos gráficos 3 pontos música e efeitos 2 classificação 3 estrelas o double dragon bem mais à frente claro tem aí um um estilo mais interessante na visão de quem jogou lá na terceira geração até os dias de hoje é um game desprezado vamos dizer assim pelos players de master system já na terceira geração deixado meio que de lado descantei mas é um game interessante bacana aí dentro da biblioteca do master system e tem uma boa jogabilidade tem um enredo tem uma história um final bacana e que dá para brincar dá para distrair um pouco nosso herói herói viu a namorada lucy ser sequestrada pelo extraterrestre e a chacha a chacha e ainda por cima foi transformado em um pato para retornar a garota e recuperar e recuperar a forma humana além de usar a arma as armas certas é importante pegar todos os alimentos que aparecerem e as arcas do tesouro bom aqui você vai utilizar o modo birem up socos e chutes vai surgir pedras e outros itens que você pode utilizar contra os oponentes em tela já bem conhecido aí quem jogou lá na terceira geração com certeza conhece dinamite dukes e é uma paródia do double dragon na minha opinião nós vamos comentar mais a a respeito e diferente aqui da classificação não é aventura de jeito nenhum não é aventura aqui também está errado aqui seria briga de rua birem up aqui também pode se considerar um birem up bem brincalhão mas é um birem up sim e seguindo em frente temos aqui a caixa do game em papelão como a minha que eu tenho aqui no na coleção você se meteu em uma grande confusão a chacha o grande capturou sua namorada luz e transformou você num pato entre luz se você existem cinco rodadas de muita ação você enfrentará as criaturas mais estranhas que já viu mas não tenha medo você tem socos e radicais e chutes poderosíssimos e ainda pode usar pedras canhões de água bombas e muito mais vença o inimigo e coma um pedaço de pizza ou um cachorro quente para recuperar as suas forças se sobreviver desafiará o próprio a chacha ganhando você salva a luz e volta à forma humana mas se perder será um pato para sempre bom bem ao estilo aí double dragon namorada sequestrada você sai em ação para recuperar ela só que durante o caminho você enfrenta aí um game com obstáculos brincalhões lúdicos cachorros e alguns outros personagens aí diferentes e aqui tem um um panfleto aqui de de arcade eu acredito que seja arcade dos da cega agora apresentando esse game dinamite ducs é interessante e em seguida veja bem quem é o idealizador do game nada mais nada menos do que aqui tive um vision e justamente que eu falei para vocês aqui ó tio players o azul personagem do double dragon o vermelho também personagem do double dragon toda a minha ideia aqui não sei se eu outras pessoas perceberam isso eu acho que esse game é uma paródia ao double dragon justamente aí os dois dragões na verdade aqui são dois patos e é um beating up não se fosse eventualmente lançado para um console de 16 bits como por exemplo o próprio mega drive teria mais condições de apresentar um gráfico mais interessante e ficaria mais claro os dois players e a paródia aí com double dragon então vamos aí de dinamite ducs e fazer esse game play até zerar esse jogo do master system também utilizando o md hd2 com aquele adaptador esperto o msmd é isso aí vamos nessa então pessoal começando aqui o nosso rolê em dinamite ducs aí temos a apresentação e com o nosso personagem na forma humana inicial com a sua namorada super feliz aí aí aparece o vilão da história ou a chacha leva ele embora e transforma o nosso personagem em um pato e aí começamos o nosso rolê nesse game que foi classificado como aventura mas na verdade na minha opinião é um um bíblia em ap aí um briga de rua brincalhão aí coletamos uma pedra que já damos uma pedrada aqui beleza aí surge uma espécie de alce e aí tem esses carinhas aí disparando uma espécie de lança torpedo de pedras aí essa esses outros personagens aí vestidos de operário e aí esse é o tema do game uma trilha sonora bem descontraída um um game com estilo lúdico colorido e aí os alimentos pelo caminho reforçam aí o seu hp um super soco sempre resolve aí ó bem poderoso e a trilha sonora divertida bacana alto astral aí aí chega o primeiro boss do boss uma espécie de chama aí e aí e aí a gente vai bombeando água no boss e vai zerando ele ó vai diminuindo aos poucos vai se enfraquecendo e até o momento que você zera ele é um game meio controvertido na classificação da galera na minha opinião um pouco desprezado e bem simples bem fácil de conseguir fazer o final do game um game relaxante tranquilo apesar que tem eu já vi algumas pessoas classificando o mal esse game mas eu gosto dele gostei de jogar ele lá na terceira geração e aí fechou ele lembra bastante as plataformas lá que você encontra no double dragon do Ness o que me leva a crer que foi uma espécie de paródia e tivemos aí o privilégio de ter esse porte para o Master System aí beleza e se bem que para quem saiu lá da segunda geração esse game estava de bom tamanho aí temos mais um boss aí você tem que detonar essas pedras ao redor claro para conseguir acessar o chefe causar dano nele aí uma já foi então vamos aos poucos aí e limpando o escudo de defesa dele e aí e aí e mais uma que retiramos acabamos levando aí agora acabou a nossa arma para começar a usar o o punch aqui o super punch e aí deixa ele chegar próximo mas já foi mais uma o interrompido você você pressiona o botão de soco segura por alguns segundos e depois solta que ele faz o super punch fechou zeramos aí o camarada Oi e aí seguimos para a segunda fase aí o que seria a segunda fase não teve transição de tela entre a chama e esse outro personagem então presumo que essa daqui é a segunda fase fase bem colorida não tem bem uma definição de onde quando e quem são os adversários do game são personagens aleatórios aí mas parecidos com uma caricatura mas é um game interessante divertido quando joguei lá na terceira geração gostei bastante e se fosse dois players seria bem bacana e lembraria bastante a aproximação aí com o doble drago apesar que eu acho que é uma paródia na minha opinião fechou aqui pá aí beleza acabou as minhas bombas então agora no super punch fazer as pedrinhas aqui e ficar esperto para não levar dano já não tô mais com muitas condições para não perder viagem ó agora foi bem agora foi show mas acabei levando dano aqui nessa nessa rodada aí como já foi estou no limite aqui e aí e aí boa e lá uma a menos agora escapou aqui e aí será que vou conseguir sem perder uma vida e aí aí fechamos aqui nós detonamos aqui o boss de área e seguimos aqui o nosso caminho libera a área aqui por cima é tão tranquilo como esquilo seguimos a parte de baixo aí e pronto e aí uns doguinhos aí que venham os caramelos selvagem aí fechou e aí eu acabei perdendo uma vida aqui beleza e aí estamos com uma espécie de e bazuca mas o disparo faz um caminho estranho e aí acabei perdendo a arma não gostei muito então vou deixar aí não muito útil e aí olha esses carinhas e aí é bom que o super punch libera a área aí a roupa aí já abrimos aqui o nosso caminho sem muitas dificuldades é um game para aliviar a pressão aí você joga com um um game atual aí os consoles atuais da última geração passa um pouco de stress vem aqui dá uma desestressada com dinamite dux ok fechou o que é uma trilha sonora bem paz e amor e aí vem game da terceira geração fechamos aqui então e chegamos em mais um boss ao estilo aí do o nosso oponente anterior só que esse daqui é parece uma espécie de nuvem com alguns raios aí acompanhando e as bombas vão liberando espaço aqui para nós perdi a bomba aqui que coloquei beleza aí boa eu acabei levando um dano ali quando você leva um dano interrompe super punch esses raios são bem complicados em e a partir para o pro ataque aqui porque não tava dando ali naquela posição e aí fechamos e pronto é acredito que zeramos aí a segunda fase e pelo game aí nós temos 55 fases aí pela frente cinco rodadas então essa daqui será a nossa terceira rodada então começando aqui nosso rolê e assim tem alguma semelhança do bilingue rap aí double dragon com um visual das fases apesar que bem descaracterizado e com os oponentes que surgem tela agora uma estrela simples assim sim maiores destaques chegamos aí no mini boss seria isso aí 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 fechando aqui e aí e aí pode ser que essa estrela também seja alguma paródia aí será eu não sei aí fechamos aqui é mais um banho bem-sucedido quando vai se pôr do dom é porque acertamos é uma espécie de subchefe e aí surgem os carinhas aí que lhe dão uma espécie de peixinho aí a frente aí é um caminho fechado outro aberto vamos eliminar aqui os oponentes ou para o manchinho bom aí eu acabei eu acabei levando dano aqui e aí tive que usar para abrir o caminho e parece um um call of ducks e aí o que fechou aqui fechou aqui pá aí beleza e aí 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 o caramelo vindo aí fechou ali tem uma espécie de armazenho fundo alguns latões aqui na minha opinião lembra-se um pouco algumas fases do dobro drago e a jogabilidade do game pô é muito boa funciona bem aqui beleza novamente a repetitivo não tão criativo mas estamos falando do master system né então está de bom tamanho vamos fechar aqui e aí beleza aí zeramos o o boss justamente o fogo aqui entrou como chefe da rodada zeramos e esse game aqui na caixa ele vem com dois megas aí anunciados a beleza todo o poder dos dois megas um console da terceira geração ok fechou aqui tá aberto a parte de cima que interessante eu vou por baixo e pronto teremos aqui seguindo o nosso caminho aqui é o que eu acredito é aqui na quarta rodada e surge ao que parece ser um chefe de área vamos ver assim eu não acredito que a fase vai terminar agora mas pinguim aqui dá um pouco de trabalho hein pinguim rei e aí fechamos bom então agora continuando aqui como imaginei não é o final o que é o final e aí uma atriz acionada divertida ao fundo e aí e zeramos aqui excelente a arte ali liberou hot dog to estou precisando com uma urgência mas um lanchinho aqui o pau e aí abrindo a área nossa e aí temos uma espécie de de boi doido aí que dá um pinote vai ficar ligado com esses caras aqui causam dano as topeiras que surgem em repetir na mente em tela aí surge esses carinhas aí e chegamos na área do boss para variar lembra um pouco aí um pokémon geodude eu acho que é esse o nome do pokémon aí vamos que vamos aqui vai fazer o giro aqui próximo de mim e aí levamos o dano mas foi concentrado agora não foi muito eficiente não esperar ele vir de novo gravar em poderia não ter levado o dano aí acabei perdendo uma vida e aqui você tem um socão aqui agora deu um pouco de veneno aí sentei o punch no no boss e fechamos aí o que eu acredito que foi a primeira quarta rodada round score bom então chegamos aí é o que parece ser a última fase e o fundo da tela me lembra bastante o trecho final lado do bledrago em parece que me lembra viu e apesar que os personagens brincalhões aí lúdicos e aí temos esse trecho aqui beleza e aí e fechamos aqui mais um trecho que a dificuldade já ficou um pouquinho mais expressiva e aí por esses degraus aí que vão surgindo as plataformas que coloca você em um patamar diferente e aí eliminamos aqui e acaba mas acabei levando e aqui não tem espaço e aí 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 o super punch elimina o disparo do oponente vou ignorar simplesmente você vai seguir frente que Olha você bomba Já Blue boa pronto fecho aqui e aí temos éramos aqui e aí eu acredito que estamos chegando próximo aí da área do a xaxa e olha ele aí olha ele aí acabou me tirando aqui o armamento vamos recuperar Apesar que ele tem esse disparo aí escapei acabei levando dano pior que eu estou com zero vidas aí fechamos ele na primeira rodada mas ele não foi ainda e eu acabei morrendo aqui game over já de cara mas tem um continue é que que bacana aqui e voltamos então do começo então vamos de novo agora com duas vidas inteironas aí ele tem uma segunda parte aí é uma segunda rodada aí não foi suficiente para conseguir zerar ou achar meu eu não vou ficar vacilando no meio desses caras eles dão um pouco de trabalho viu disparos teleguiados aí tirando o meu hp aí aqui não adianta não consegui encaixar ali o disparo pega o lanche muito importante gente poxa vida vamos embora seguindo em frente ae liberou aqui tiramos esses carinhas da rodada apesar que eu que eu levei um dano aqui é só parece uma espécie de tivo bois espécies bovinas aí ok agora estou já com o hp bem comprometido esses carinhas que são bem bem chatos pronto leva um super punch aí aí pronto já dois e um peguei uma torta aqui já para melhorar o hp vamos lá gente vamos lá só chegar junto aqui tem punch para todo mundo fechou aí muito bem muito bacana aí vamos ver show de bola e a trilha sonora aqui da última fase até bem interessante aí chegamos no então a chacha pela segunda vez e aí ó que beleza que peguei ele do uma posição certa pena que acabou meu o armamento ali acabei levando dano o super punch e neutraliza os raios que ele só já a primeira rodada aí ele já rodou perdi uma vida mas eu tenho mais duas aí pela frente tão suficiente agora levei aqui tudo do doom ae mais uma se move bem rápido aqui levou mais um punch aí porque fechamos então aqui o que eu acredito ser o final do nosso game e o bacana aqui lá na terceira geração tínhamos no game começo meio e fim um enredo e ao invés daquele loop infinito de pontuação lá da segunda geração então aqui recuperando a namorada e novamente retornando a forma humana é o que parece ser uma paródia brincalhona aí com o doble drago ao invés de dois dragões temos aí patos como o game é de um player então somente o pato azul tenho que dizer que sim é um bom porte por master system enriqueceu a biblioteca do console apesar de ser um game deixado meio de lado pela galera mas valeu a pena jogá-la na terceira geração e rememorar nos dias de hoje esse game é a trilha sonora divertida tranquila chegamos no final do game esse vídeo fica por aqui se você assistiu deixe o seu like se inscreva no canal fiquem bem valeu